Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de compras, vai ser um haul e este haul é um conjunto de coisas que eu comprei em Portugal, portanto comprei aqui em casa comprei em Londres e comprei em Paris, portanto é uma mistura de todas as coisas que eu comprei no último mês de novembro e no dezembro até agora vá, meio de dezembro vá, mês e meio e por isso tenho aqui um saco da Sephora e tenho um saco da MAC mas há muita coisa random misturada dentro dos sacos, portanto vamos começar para este saco está uma bagunça, tem um monte de coisas misturadas de Londres e de Portugal algumas das coisas que eu vou mostrar que ainda comprei em Portugal eu já falei em vídeos mas pronto, de qualquer maneira eu queria mostrar tudo e portanto vamos falar de algumas coisas que eu sequer já mencionei mas pronto, queria falar de tudo que comprei vamos começar pelas coisas da Wet n Wild, descobri há pouco tempo como é o continente local tem o Wet n Wild e portanto comprei algumas coisas e já falei de algumas nos favoritos do mês de novembro que vou linkar aqui em cima, uma delas é o Wet n Wild Contouring Palette Contouring Palette Contour, repetiram-se mas pronto no tom Dulce de Leite de um lado tem um bronzer matte não muito quente e um tom amarelado para iluminar debaixo da zona dos olhos para fixar o corretor e eu já falei deste, gosto imenso também da Wet n Wild, estou a mostrar coisas da Wet n Wild porque eu comprei várias coisas e não faz sentido eu mostrar só, acho que ainda não falei, portanto mostro tudo também comprei da Wet n Wild um dos lápis deles, estes lápis são gigantescos mesmo este é o Color I Can Call Eyeliner e é no tom Don't Leave Me portanto é um verde, tipo cá aqui, com um bocadinho de glitter, super giro e é bastante pigmentado e foi super barato, dá para ver que é super pigmentado, foi super barato e eu não tinha nada assim desta cor, portanto comprei este depois também da Wet n Wild comprei um concealer, comprei este Wet n Wild Cover All Liquid Concealer Wand, que é assim este é o tom mais claro, é o Light e eu este já experimentei, aliás as coisas da Wet n Wild eu já experimentei todas este concealer é uma grandissíssima aposta peço desculpa a quem gosta, mas o corretor não tem mesmo cobertura nenhuma ele quando se aplica, à primeira vista parece que tem mas quando se começa a esbater desaparece qualquer tipo de cobertura não é bom, não gostei, apesar de ser barato não é bom depois também da Wet n Wild tem uma máscara de pestanas eu já ouvi a Tati Glam Life Guru, que é um dos meus canais favoritos no Youtube falar de uma máscara deles de pestanas, claro, que é ótima e eu não me lembrava qual é que era aliás, ainda nem fui verificar se era esta ou não, mas pronto eu não tinha a certeza de ser a cor doanas ou não eu sabia que havia uma de máscara da Wet n Wild, que ela diz que é ótima e não é, mas as sugestões da Tati e as recomendações dela são boas e eu gosto muito das coisas que ela recomenda comprei esta que é a Mega Impact, que é a laranja eu não sei se é esta, ainda não confirmei mas eu já experimentei esta máscara não achei que fizesse grande coisa comprei também o Wet n Wild Mega Liner que é assim um eyeliner líquido preto e este é aquele típico eyeliner assim super preciso e super líquido com aquelas pontinhas super precisas e bicudas bem, estou desorientadíssima, exato e eu gostei muito do eyeliner lá está, para quem não tem muito jeito para eyeliner líquido estes tipos de eyeliner não são os mais fáceis de trabalhar mas eu gostei muito do eyeliner porque ele seca e é à prova de água completamente não mexe o dia todo e seca mate que é algo que eu valorizo bastante achei o eyeliner fabuloso e vou continuar a usá-lo e por fim ainda do Wet n Wild este eu também já falei nos meus ouvintes de mês de novembro este é o Wet n Wild Color I Can Blush eles têm vários tons e eu, a Tati, recomendo já várias vezes este tom que é o Apricot que é tipo um tom coral com um ligeiro brilho dourado e eu já falei deste nos meus ouvintes de novembro portanto já sabem que eu adoro este blush o packaging é super barato, nem sequer fecha mas o blush é espetacular portanto quero lá saber do packaging de seguida ainda em Portugal este também já falei nos meus ouvintes de novembro também não vou falar muito sobre ele é o Nutcracker Sweet Copper Face Compact da MAC, da coleção de Natal deles e quando abrimos é magnético tem um iluminador lindíssimo dourado que é o Whisper of Guild e aqui em baixo tem um blush meio terracota tijolado lindíssimo também falei deste já portanto não me vou alugar muito sobre ele e mandei vir duas coisas da Kat Von D uma delas também acho que já falei nos favoritos é um dos Everlasting Liquid Lipsticks que são dos meus favoritos eu já falei várias vezes destes batons este é o tom Vampyra que é um tom tipo burgundy bordou e tem um reflexozinho dourado quando seca nos lábios é mate mas deixa um género de um resíduo dourado e é lindíssimo e também mandei vir o meu eyeliner favorito de sempre que já toda a gente sabe que é também da Kat Von D que é o Tattoo Liner Waterproof Liquid Eyeliner no tom de chupa preto vamos passar para as coisas que eu trouxe de Londres ora eu em Londres não comprei muita coisa decidi principalmente comprar a coisa que eu queria mesmo mesmo comprar era mais uma Real Techniques Miracle Complex Santos Pants a maneira como eu disse isto foi totalmente errada mas bem eu já tive uma destas antes é o melhor dupe a melhor cópia barata que há para a Beauty Blender que eu já tenho experimentado já tive uma só que dei cabo dela e decidi comprar outra também se consegue comprar aqui em Portugal mas lá era mais barato eles lá tinham um deal de compras uma e a segunda é metade do preço e portanto eu comprei em conjunto com a minha amiga Catarina pois também na Boots lá em Londres comprei este Batiste Plumping Powder eu adoro a marca Batiste os shampoos secos que eu uso sempre são da Batiste são os shampoos secos que eu mais gosto e são super baratos e eu vi que eles tinham este pozinho de volume portanto isto é um daqueles pozos que se põe na raiz e a raiz instantaneamente fica tipo lifted portanto fica volumosa e este estava tipo é um pound e tal estava super barato e eu gosto muito da Batiste portanto decidi comprar para experimentar para ver se é bom e por fim na Boots só comprei mais duas coisas e portanto recebi uma amostra disto isto é um produto novo da Smashbox que eles eu não sei se isto se vende à parte eu sei que eles no Natal tinham um kit com vários batons que a senhora mostrou-me lá e tinham este Instamatte Lipstick Transformer ela deu-me uma amostra basicamente é tipo uma top coat que se põe por cima de qualquer batom que não seja matte e torna o batom matte vou experimentar e eu comprei por fim só mais duas coisas comprei uma destas máscaras de uma utilização da Ozzy a Ozzy é uma máscara é uma marca ótima por produtos de cabelo nós cá também temos mas é mais difícil de encontrar eu nunca encontrei estas máscaras tipo de uma utilização só só as embalagens inteiras e portanto eu comprei esta e era tipo 99 pis portanto nem chegava a um pound esta é a 3 Minute Miracle Deep Conditioner portanto para restaurar dar conta de todos os problemas do cabelo basicamente e por fim também comprei a 99 pis portanto nem chegou a um pound comprei esta máscara de tecido da Garnier esta é da gama Skin Active portanto é a gama das águas micelares que eu estou sempre a falar aqui no canal que adoro nós ainda não temos estas máscaras que é em Portugal infelizmente mas eu já ouvi lá fora falar destas máscaras o quão boas são estas são a base de Romain e são para hidratar a pele e eu achei que era uma boa experimentar apesar de eu ser mais uma pele de tentar secar e não de hidratar mas por acaso calhou bem eu agora estive doente ainda estou um bocado e a minha pele está bastante seca portanto é a altura ideal para eu usar esta máscara por fim coisas de Londres eu fui ao Beauty Con tive a sorte de poder ir ao Beauty Con que é uma conferência de beleza em Londres com vários youtubers e mantelhadores de todo o mundo e várias marcas eu só comprei uma coisa que foi um batom líquido da Lime Crime que é uma marca que eu nunca quis propriamente investir e comprar na internet porque aí há uns tempos foi para aí há um ano ou dois houve um grande houve uma grande controvérsia com a marca acho que a marca andou a roubar imenso dinheiro aos clientes e portanto eu fiquei um bocado de pé atrás e nunca mandei vir nada da marca mas como lá eles tinham o balcão e era mais barato eu decidi ok vamos comprar só um só para ver se a coisa corre bem se gosto ou não porque tenho alguma curiosidade em experimentar apesar de ter um bocado de medo de me comprometer com a marca por causa da fama que tenho mas pronto basicamente comprei um da Lime Crime e comprei no tom cashmere que é basicamente um nude e eu já tinha ouvido a Kathleen Lights falar vou variar a Kathleen Lights é que recomenda quase tudo neste canal mas pronto ela já tinha falado deste tom e eu gostei muito de ver no tom de pele dela e portanto comprei para experimentar e o resto foi tudo prendas fui eu ao balcão da NYX e rodava-se uma roda e tinha várias prendas portanto podia calhar ou um lip gloss ou um pó ou o que fosse e a nós calhou-nos uma bolsinha de maquilhagem cheia de produtos e nós dividimos os produtos portanto eu fiquei com a bolsinha e com a palette de sombras de olhos e a Catarina ficou com o butter gloss e com o rímel que estava dentro desta bolsinha eu fiquei só com a bolsa e com a eyeshadow palette que eu já queria experimentar há algum tempo fiquei com esta que é a NYX Ultimate Eyeshadow Palette e eu acho que já vi a Sarah Sarah Costa minha amiga Sarah daqui no Youtube acho que já vi falar destas palettes portanto eu fiquei com esta palete tem cores bastante fora do vulgar assim vibrantes tipo este roxo e este verde cá aqui pronto são cores que eu gostava gosto e que quero experimentar e pronto fiquei com a palete e com a bolsinha que é o lábio que é super gira e por fim ainda no Beautycon tive direito havia lá um stand de umas máscaras faciais portanto de tecido que é da marca Vita Masks que eu não conhecia e eles estavam a oferecer tinham várias máscaras diferentes eu escolhi esta de Tea Tree portanto da Árvore do Chá já se sabe que eu adoro provas de Árvore do Chá e esta é hidratante e portanto de limpeza clarificante portanto é perfeita para mim e por fim também no balcão da Soap & Glory que já toda a gente sabe que eu adoro a Soap & Glory eles estavam a oferecer um dos blushes com brilho que é o Peach Party que eles não só ofereciam o blush mas faziam o sticker portanto o rótulo com o nome da pessoa e portanto eu fui lá e recebi um Peach Party mas diz Rita's Peach Party que é super fixe já não só me deram o blush como me deram o blush com o meu nome e agora por fim vamos passar para este saco da MAC que está cheio de coisas que eu trouxe de Paris comprei uma coisa que eu adoro e que tenho uma pena enorme que não haja em Portugal é as Glam Glow já se sabe que eu adoro as Glam Glow mas nós em Portugal fazemos os jarros grandes e embora em termos de preço quantidade valha mais a pena comprar os jarros grandes porque lá está são 50€ mas terás muito mais produto a mim costumo muito dar 50€ de uma vez portanto eu gosto muito destes jarros pequeninos eu já tive estes jarros anteriormente nós infelizmente em Portugal não temos estes jarros pequeninos à venda mas eles lá tinham e eu aproveitei logo para comprar a preta que é uma das que eu mais gosto eles só tinham em pequeninos já só tinham preta e azul comprei a única coisa que eu acabei por comprar da Anastasia Beverly Hills foi o Deep Brow Pomade que eu já adoro os produtos de sobrancelhas da Anastasia Beverly Hills anyways e portanto comprei a pomada de sobrancelhas para experimentar comprei no tom Soft Brown já ouvi falar maravilhas se for tão bom como o Brow is vai ser ótimo agora sim por fim na Sephora comprei um Nuxe Reve de Miel este é provavelmente o melhor bálsamo de lábios que eu já experimentei na minha vida eu já o tive anteriormente mas ele em Portugal é um bocado mais caro e eu como lá encontrei à venda na Sephora por 10€ eu decidi aproveitar e trazer porque é um produto que eu adoro e que já não tenho há algum tempo eu já acabei com o meu para aí há uns 2 anos e nunca mais voltei a comprar mas é a sério este é tipo o melhor bálsamo de lábios da terra que existe é mesmo ótimo só há um que eu gosto mais que este partiu oh my god como é que é possível bem eu estava a dizer que este é tipo o melhor bálsamo de lábios de sempre e é só há um que eu gosto ainda mais mas foi descontinuado já não existe portanto nem vale a pena falar dele portanto este é o melhor e eu comprei um preço super barato e acabei de partir ok last but not least fui à MAC e eu andava à caça já em Londres andei à caça eu não sei se vim para Portugal ou não a esta coleção mas eu não quis correr o risco para variar há muitas coisas que não vêm para Portugal portanto eu em Londres já andei à procura da coleção da MAC com a Mary Carey não encontrei e portanto em Paris assim que encontrei comprei logo o batom que eu queria só queria o batom porque o resto eu achei que era um bocado não era bem o que eu estava à procura mas queria um batom comprei este batom os batons são lindos aliás toda a coleção é linda este é o tom Mackiezel e é da coleção da Mary Carey com a MAC e é lindo 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 e é um nude no acabamento cream machine que eu adoro ainda não o experimentei mas vou experimentar e tenho a certeza que vou usar imenso por acaso é muito parecido ao tom que eu tenho nos lábios neste momento mas tenho a sensação que este ainda é um bocadinho mais nude eu queria muito isto nem que fosse só para a minha coleção mentira eu quero mesmo é usá-lo mas sabemos todos o que eu sinto em relação aos batons da MAC portanto eu tinha de comprar alguma coisa desta coleção porque sem ser aquela coleção das gotas d'água este é tipo provavelmente a que tem o packaging mais bonito de sempre por fim fui também a um género de uma não era bem uma drugstore mas era uma loja que tinha produtos tipo drugstore de uma telhagem tipo L'Oreal Maybelline Rimmel etc e eles tinham uma promoção que era compras o primeiro e o segundo é 50% off portanto eu comprei uma máscara de pestanas que eu estou farta de ouvir youtubers estrangeiras falar dizer que é fabulosa e nunca encontrei cá em Portugal não sei se se calhar tem outro nome ou o que for mas toda a gente diz que esta L'Oreal Telescopic é ótima e portanto eu aproveitei porque eu queria mesmo era comprar este setting spray da Maybelline da L'Oreal aliás que é o Infallible a Tati que eu estou sempre a falar mais uma vez recomendou este Infallible Fixing Setting Spray como um dos melhores e portanto eu assim que vi que eles tinham lá este spray fixador eu comprei e aproveitei que tinham a promoção e comprei também o Rimmel que para além de ter uma daquelas escovas de borracha fininhas que eu adoro toda a gente diz que é fabulosa esta é tipo é a minha escova de borracha fininha de sobrancelhas de sobrancelhas de pestanas perfeita mas pronto foi isto que eu comprei aproveitei e comprei um acho que foi este foi o preço inteiro e este comprei metade do preço este é 100 mil litros portanto eu este pude trazer está mesmo ali no limite mas pronto e pronto foram estas as compras espero que tenham gostado do vídeo espero que tenham tido um bom Natal deste vídeo em princípio vai para o ar no dia a seguir ao Natal portanto espero que tenham tido um bom Natal espero que tenham comido imenso espero que tenham gostado deste haul espero que tenham tido um ótimo Natal cheio de felicidade e cheio de prendinhas e coisas boas e tenham passado tempo de qualidade com a vossa família e espero que tenham gostado deste vídeo não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar e até ao próximo vídeo tchau tchau Obrigado.